Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que agora me ouvem com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Cavalheiro e este é o nosso devocional, Gotas de Esperança. E a nossa reflexão de hoje, ela tem o seguinte tema. Se tu podes crer, tudo é possível, aquele que crê. Guarda este tema no teu coração. Se tu podes crer, tudo é possível, há o que crê. Isso está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23. Olha o que o Senhor está dizendo. Se tu podes crer. Em outras palavras, se você realmente crê, tudo é possível. Ele não está dizendo que algumas coisas são possíveis. Ele está dizendo que tudo é possível. Aquele que crê. Eu não sei o que para você está sendo impossível de solucionar na tua vida. Eu não sei qual é o teu impossível. Mas o que Jesus está dizendo é que se você crê, o impossível, ele pode acontecer na tua vida. Mas tudo é uma questão de fé. Se tu podes crer. Se você tiver fé, aquilo que para você é impossível, para o Deus no qual você crê, não é. E eu vou te provar isso, lendo para você uma narrativa bíblica que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis. Capítulo 6, versículo 24. Logo após nós estaremos lendo o capítulo 7, versículo 1 e também o versículo 2. Olha o que diz o texto. E sucedeu depois disso que bem Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Irmão, preste atenção. Samaria estava cercada. Não havia escapatória. Não havia para onde fugir. O texto deixa muito claro que bem Haddad, ele cerca Samaria. E o povo fica cativo dentro de Samaria. Ninguém entra e ninguém sai de Samaria. Quando nós lemos toda esta passagem bíblica, nós vamos entender que a situação era terrível. A situação era muito crítica. A situação era tão grave, mas tão grave. Que se você ler a história, você vai ver que teve uma mãe que matou o seu filho. Para que pudessem se alimentar. Isso é canibalismo. Olha a situação que se encontrava aquele povo naquele momento. A situação era complicada demais. Aparentemente falando, não havia mais o que fazer. Então o rei, ele dá uma ordem para que seus soldados, seus servos, eles vão ao encontro de Eliseu. E eles dêem um fim na vida de Eliseu. Só que quando eles estão indo em direção ao local onde Eliseu estava, Deus já revelou para Eliseu. O que o rei havia pensado e projetado contra a vida de Eliseu. Então quando eles se aproximam, Eliseu vem ao encontro deles e olha o que Eliseu diz para aqueles homens. Capítulo 7, versículo 1, diz assim. Então disse Eliseu, olha as palavras do homem de Deus. Ouvi a palavra do Senhor. Eliseu está dizendo para eles, preste atenção porque Deus está me mandando falar algo para vocês. E o que é que Deus manda Eliseu falar? E aí o texto continua dizendo, assim diz o Senhor. Não era Eliseu que estava falando. Era Deus que estava falando através da boca de Eliseu. E o que Deus mandou Eliseu falar? Olha o que Deus manda Eliseu falar. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada. Por um ciclo, a porta de Samaria. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está falando para o rei, para os seus servos, para aquele povo naquele momento? Deus está dizendo, amanhã. Amanhã está chegando providência para a vida, para a história de vocês. Olha que interessante. Eles estão vivendo o pior momento das suas vidas. Teve mãe que matou seu filho para poder se alimentar. Eles estão comendo esterco de animais para poder matar a sua fome. E agora eles vão até Eliseu. E Eliseu diz, amanhã. Deus está mandando dizer para vocês que amanhã está chegando providência para todo este povo. Amanhã, Deus está providenciando alimento e livramento para o seu povo. Se coloque no lugar do rei. Se coloque no lugar dos soldados que estão indo ao encontro de Eliseu. Tinha como acreditar nas palavras de Eliseu? Vivendo o que eles estavam vivendo? Passando o que eles estavam passando? Será que havia uma perspectiva de que alguma coisa realmente pudesse acontecer? Só que não é Eliseu que está falando, é Deus que está falando através dos lábios de Eliseu. E Deus está dizendo amanhã. Não era semana que vem, não era mês que vem, não era no final do ano. Deus estava dizendo, a partir de amanhã a situação vai começar a mudar. A partir de amanhã está chegando providência para a vida de vocês. Foram essas as palavras de Eliseu para aqueles homens que vieram ao seu encontro. Agora, olha que interessante. O versículo 2 diz assim. O texto, irmãos, ele vai dizer que o capitão, em cuja mão o rei se encostava, ele duvidou das palavras do profeta. Ele disse, olha, nem que Deus faça janela nos céus. Isso não vai acontecer. Eliseu disse para ele, você vai ver com os teus olhos, porém daí não comerás. Em outras palavras, você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Mas por causa da tua incredulidade, por causa da tua falta de fé, você não vai participar das bênçãos do Senhor. Olha, irmão, como ter fé, olha como acreditar, como crer em Deus, faz a diferença nas nossas vidas. Tem gente que só não toma posse do milagre de Deus para a sua vida por causa da sua falta de fé, da sua incredulidade. Deus disse, amanhã vai ter providência. Mas aí o capitão diz, ainda que Deus faça janelas nos céus, isso não vai acontecer. É impossível disso acontecer, mostrando que ele não tinha fé. na palavra de Deus, não era a palavra de Eliseu, era a palavra de Deus. Quantas vezes Deus fala, quantas vezes Deus usa pessoas para falar conosco e a gente acaba bloqueando o agir de Deus nas nossas vidas, porque nós não tomamos posse, nós acabamos não crendo naquilo que Deus falou que faria sobre as nossas vidas e a nossa falta de fé, a nossa incredulidade acaba impedindo Deus de agir e de fazer um grande milagre nas nossas vidas. É por isso que eu coloquei o tema desta mensagem que eu estou compartilhando com vocês neste momento. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. foi por isso que eu coloquei este tema, porque tudo depende da tua fé. Se você crer, um grande milagre pode acontecer neste momento na tua vida. Se você crer, Deus pode sim abrir uma janela nos céus e enviar providência para a tua vida, seja qual for a situação e o momento pelo qual você está passando. mas tudo depende de você. Deus tem poder para fazer. Aquilo que para você é impossível, é difícil, para Deus é muito fácil, mas vai depender da tua fé. Vai depender se você crê ou não na palavra do Senhor. Deus disse, amanhã está chegando providência para este povo. Só que o capitão disse, eu não creio nisso. E para quem não crê, o milagre não acontece. Só acontece na vida daquele que crê. Porque se tu podes crer, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Por causa da incredulidade deste capitão, ele viu o milagre. Ele viu a providência à porta de Santa Maria, porém, ele não tomou posse. A Bíblia diz que no anseio daquele povo de poder se alimentar, de poder estender a mão e tomar sobre as suas mãos aquilo que Deus enviou de providência para alimentar aquele povo, eles acabam derrubando aquele capitão e ele morre esmagado pelas pessoas que passaram por cima dele. Ele viu o milagre, mas não tomou posse do milagre. Por quê? Por causa da sua incredulidade, por causa da sua dúvida. Quando a gente duvida, a gente acaba impedindo ou bloqueando o agir de Deus nas nossas vidas. E o que acontece? A gente vê Deus agindo na vida de muitas pessoas, porém, o milagre não acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque outras pessoas creem, porém, eu não creio. E se você não crê, o milagre não acontece. Porque o milagre só acontece na vida daqueles que creem. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Agora, se você não crê, o milagre não vai acontecer na tua vida. E para nós terminarmos esta reflexão, olha o que está escrito no capítulo 7, no versículo 16 do livro de 2ª reis, diz assim, então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo conforme a palavra do Senhor. Sabe o que o texto está dizendo? Que aquilo que Eliseu profetizou no capítulo 7, versículo 1º, se cumpriu. Exatamente como Eliseu tinha dito que aconteceria, aconteceu. Porque quando Deus fala e você crê e você toma posse daquilo que Deus falou, o milagre acontece na tua vida. Mas só acontece se você crê, se você não crê, se você é um incrédulo, o milagre não vai acontecer na tua vida. E o povo tomou posse do milagre de Deus, porque o povo acreditou nas palavras que Deus colocou nos lábios do profeta Eliseu. Agora, olha o que diz o versículo 17, olha o que acontece na vida daquele que não crê, naquele que duvida, naquele que é incrédulo quanto aquilo que Deus falou. O versículo 17 diz assim, e puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava e o povo atropelou na porta e ele morreu como falara o homem de Deus. Lembra que Eliseu tinha dito para aquele capitão que ele viria o milagre mas que ele não tomaria posse, que ele ia morrer antes? Foi exatamente o que aconteceu. O mesmo Deus que usou Eliseu para dizer que Deus estava enviando providência também foi o mesmo Deus que usou Eliseu para dizer para aquele incrédulo que ele veria o milagre de Deus mas ele não tomaria posse. Olha o que acontece quando a gente não crê quando a gente duvida daquilo que Deus falou se Deus disse que vai fazer fica tranquilo ele vai fazer por mais impossível que pareça por mais difícil que pareça por mais que você olhe para as circunstâncias para as dificuldades e você diga Marcos não tem jeito de acontecer a situação é complicada é muito difícil a gente já tentou de diversas formas solucionar o problema mas o problema continua ali irmão quando Deus fala não interessa se o problema é difícil não interessa se a tempestade é grande demais não interessa se as ondas estão prestes a naufragar a tua embarcação se Deus falou que vai acontecer irmão vai acontecer o que resta para mim para você é crermos na palavra do Senhor e o Senhor disse para aquele povo amanhã está chegando resposta para a vida de vocês amanhã não é depois de amanhã é amanhã exatamente nesta mesma hora Deus enviará providência para a história de vocês olha que tremendo e eu creio que enquanto eu estou ministrando esta palavra Deus está falando com alguém alguém que talvez está se sentindo cercado alguém que talvez esteja vivendo um tempo muito difícil na sua história na sua vida eu não sei o que aconteceu com você eu não sei quais as tempestades quais as dificuldades quais os problemas que tem se levantado mas se você está ouvindo esta mensagem é porque certamente através desta mensagem Deus gostaria de falar com você e Ele está falando com você ei meu irmão por mais difícil que seja a situação deixa eu falar um negócio para você se tu podes crer tudo é possível aquele que crê ah mas é difícil meu Marcos mas para quem crê no Deus do sobrenatural não é difícil não porque o impossível para você para Deus é possível Eliseu disse para aquele povo para aquele rei para aquele capitão amanhã está chegando solução amanhã está chegando resposta mas você crê você confia você crê que o Deus ao qual você serve pode mudar o quadro da tua vida da noite para o dia foi isso que Eliseu disse para aqueles homens que estavam à sua volta ei a partir de amanhã tudo vai começar a mudar a partir de amanhã vocês não serão mais oprimidos a partir de amanhã Deus vai abrir uma porta onde não tem porta a partir de amanhã a providência divina está chegando para o seu povo para os seus servos a pergunta é você crê você crê é isso que o senhor fala no evangelho de marcos capítulo 9 versículo 23 se tu podes crer tudo é possível ao que crer você crê meu irmão você consegue acreditar que Deus está entrando com providência na tua vida você consegue crer enquanto eu estou pregando estou perguntando para você você consegue crer você tem fé de que Deus pode te tirar de dentro deste hospital onde você se encontra neste momento onde você está ouvindo esta mensagem você pode crer você consegue crer que o meu Deus que o teu Deus tem poder para libertar o teu filho das drogas dos vícios que ele se encontra você pode crer você consegue crer nisso você pode crer que é Deus que está me usando neste momento para falar ao teu coração para falar a tua vida para ministrar esta palavra você consegue crer que é o Espírito Santo de Deus que está falando ao teu coração neste momento você crer que Deus pode fazer uma grande obra aí dentro da tua casa você consegue crer que Deus pode restaurar a tua família o teu casamento você consegue crer porque se você crer a Bíblia está dizendo que tudo é possível aquele que crer mas você precisa ter fé você precisa ter convicção de que aquilo que os teus olhos não conseguem ver neste momento Deus vai trazer a existência porque isso é fé você não vê mas você crê que Deus irá fazer um grande milagre na tua vida mas milagre só acontece na vida de quem crê se nós lemos todos os milagres de Jesus o senhor vai dizer na maioria deles vai porque a tua fé te salvou a tua fé te curou é necessário ter fé é necessário ter convicção de que o nosso Deus tem poder para fazer aquilo que os amigos não podem fazer que os médicos não podem fazer que o Marcos não pode fazer mas Deus pode fazer porque o teu Deus é o Deus do impossível é o Deus que ainda opera milagre na vida daquele que crê mas a pergunta é tu podes crê você consegue acreditar nisso porque se você crê meu irmão se você crê tenha certeza que a providência de Deus está chegando para a tua vida neste momento podes crê tudo é possível aquele que crê que Deus abençoe grandemente a tua vida em o nome de Jesus Deus